olá malta como é que vai e sejam bem-vindos ao episódio número 242 da nossa série single player e bem já não vamos estar mais na farm de ganas de açúcar porque ela está concluída e vocês estão todos contentes estamos aqui de novo no zoo e hoje vou então fazer mais uma sala e desta vez vai ser uma sala entre aspas oficial eu já fiz os porcos, já fiz as vacas, já fiz as galinhas, as ovelhas e os coelhos ou seja já fiz todos os animais da quinta posso dizer assim os animais domésticos e agora vamos começar a fazer os mobs selvagens e agora sei que vai ser bonito e bem para começar este episódio eu vou começar por fazer uma sala com os ocelotes que eu acho que vai ser bem bonito é um mob que eu gosto bastante mas nunca tenho a oportunidade de estar ao pé porque eu estou constantemente a fugir da gente eu estou aqui ao pé do recinto das ovelhas e eu reparei que não há ovelhas aqui e se vocês verem bem, se vocês repararem bem eu também não tenho ali as pedras, não tenho ali as folhas o caminho que eu tenho aqui do meu lado esquerdo também não cá está, vocês estão a ver também não está aqui isto aqui foi tudo devido ao backup que eu tive que fazer devido ao ter posto no pacífico sem querer e agora que eu reparei que realmente isto está muito vazio e não tem aqui ovelhas, não tem nada este caminho aqui também evaporou, eu sinceramente não sei se ainda tenho um backup de quando eu fiz a asneira da farm de canais de açúcar para que eu copie tudo exatamente como estava ou pelo menos para que fique bastante parecido eu estou aqui na parte onde eu fiz a asneira, onde eu pus no pacífico sem querer, não está aqui o Enderman foi mesmo aqui que eu fiz o clip onde eu vos mostrei e bem, supostamente neste mundo está tudo como era para estar exatamente, vocês estão a ver que está aqui tudo como deve ser bem, passou-se aqui um bocadinho e eu finalmente terminei aqui o recente das ovelhas ficou praticamente igual porque eu tive uma cópia do mundo e tive a ver exatamente como estava e está praticamente a mesma coisa e as ovelhas também já estão aqui o que é ótimo e bem, agora eu posso então continuar aqui com o projeto e vamos fazer então aqui o recente dos ocelotes que é o precaço tão mesmo entusiasmado vocês têm reparado que estes recentes são meio que pequenos eu vou cá fazer coisas mesmo grandes para os mobs selvagens, entre aspas coisas um bocadinho mais a sério isto aqui como foi só uma amostra do início do zoo e agora sim vamos começar a fazer aqui coisas em grandes bem, eu vou ter que eliminar aqui grande parte das árvores que elas estão aqui a atrapalhar mesmo bastante mas já, é isso que eu vou fazer vou fazer aqui algum terraforming e eu já volto com vocês, até já eu já volto com vocês eu já volto com vocês bem, já fiz aqui um pouco de progresso tenho aqui a esterdinha tenho aqui a cela um bocadinho maior do que as outras que eu tenho feito como os ocelotes também são pequenos eu não sei bem também o que é de fazer eu tenho em dentro de colocar algumas pedras e talvez também colocar uma espécie de uma casinha como estamos aqui para as ovelhas para que eles também saltem e pulem visto que eles são gatos eles gostam de andar por cima das coisas portanto quero fazer também algo desse género também vou ter que colocar algumas coisas relacionadas com a selva algumas árvores algumas lianas mas bem, isso eu já vejo bem, eu normalmente eu faço primeiro as celas todas e depois trago os animais eu neste episódio quero fazer um pouco diferente primeiro vou buscar os ocelotes e depois sim, vou fazer aqui a cela e vou vendo o que é que eles fazem uma inspiração para onde é que eles correm mais vou tirar aqui umas notas visuais mas bem, para que eles não fujam eu tenho aqui estas barras de ferro e vou fazer já aqui um pequeno recinto acabou de acontecer aquele caricato que vocês deviam ter visto mas eu não estava a gravar eu estive algum tempo na minha storage room à procura de nem tags e eu simplesmente não chava e eu já tinha pegado alguma esmeralda de pitros cá com alguns aldeões como vocês sabem os aldeões trocam nem tags e depois acabo de abrir que eu tenho uma farm tenho uma farm que dá-me centenas disto e tenho aqui sotaques e sotaques ok, estamos aqui no farm de charge creepers não por alguma razão específica só porque eu tenho aqui o portal mais perto e logo aqui ao pé temos aqui uma selva e então vamos ver aqui a caça dos hostlots e espero que eles estejam logo aqui ao pé porque eu não quero estar aqui muito tempo à procura eles normalmente eles costumam nascer por aqui será que eles vão nascer? olá meu pequenino logo um logo um logo aqui à primeira eu acho que eu vou simplesmente dar-lhe o nome e vou morrá-lo aqui alguma coisa para que eu não desapareça e vou tentar procurar mais só é muito pouco bem, vamos começar por fazer aqui uma bigorna anda cá aqui gatinho anda cá aqui deixa-me dar deixa-me dar o meu nome ok, este aqui já não vai fazer de spawn vou à procura de mais eu estava a andar aqui na margenzinha da praia ver se alguns hostlots acabavam por nascer e bem, vocês sabem que eu construí aqui um vulcão gigante completamente gigante e eu estava aqui a andar e do nada caí e ao cair eu deparo-me aqui com o motonjan o motonjan aqui aqui mesmo na superfície o que é que a gente tem aqui? portanto, temos aqui uma nebtag que se eu precisasse tinha aqui olha, eu tinha aqui duas dava para dois hostlots e veja só está mesmo aqui, meu como é que? meu, isto aqui é muito estranho isto aqui é muito estranho eu estou a andar aqui bem devagarinho para ver se alguns hostlots acabam por nascer aqui nesta ralda porque não é fácil, meu os hostlots nasceram não é nada fácil bem, finalmente haviste aqui mais alguns acho que são dois ou três se eu não estou em erro eles estão mesmo ali em baixo eu só vou pegar logo também aqui nas cordas porque é melhor é melhor eu agarrá-los logo se eles começam aqui a fugir e depois eu nunca mais os apanho eu devo ter aqui no meu kit de domesticação devo ter aqui algumas cordinhas eu espero que sim já tenho aqui 13 chega perfeitamente para o que eu quero e vamos voltar a colocar ok, vamos lá então muito devagarinho eu também tenho aqui as nebtags estão mesmo aqui presentes vou pôr logo aqui as cordas e os foguetes exatamente, bora lá estão mesmo aqui em baixo vejam só são 3, 4 aí também é um bebé aí está mais gelinho bebezinho não sei se é o mesmo ok, isto aqui já tem eu vou tentar apanhá-lo ok, isto aqui já está já apanhei temos aqui um bebezinho anda cá aqui bebé não, 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 não anda cá ok, já tem a nebtag apanha-o apanha-o eles são muito rápidos é sério é dos meus mobs favoritos infelizmente não dá para estar assim em muito contacto com eles eles simplesmente desaparecem eu acho que entretanto os que estavam lá em cima já devem ter feito e-spawn com esta brincadeira eu espero mas bem que não e-spawn eu não consegui resistir eu tive que ir buscar um isqueiro e demolí completamente esta sala por trás do meu castelo porque isto aqui é um local de nascimento de Ocelotes e vocês estão a ver que eu já tenho aqui uma mas este aqui eu trouxe lá perto do vulcão eu tenho andado aqui a passear a esperar que alguns nasçam e vejam só acabou de nascer ali mais um eu espero que sejam vários porque estar a levar um de cada vez é muito chato eu espero que sejam pelo menos 3 seria mesmo muito bom e ele já está a fugir começa aqui a perseguição editor põe música da perseguição ok já tu já não vais embora ok está ali mais acabou de nascer mais 2 muito bom 3 são 3 bora não vou fugir são 4 são 4 venham cá deixem-me dar-vos aqui name tags ok já tenho aqui 5 ocelotes eu acho que chega perfeitamente mas aquele ali parece aqueles cães que estão sempre a fugir quando nós colocamos a trela vocês sabem é porque ele está mesmo assim ele não foge mais porque a corda não é tão grande assim ou será que é? não mas acho que chega um limite será que ele consegue partir a corda? vocês estão a ver ele está a chegar no limite da corda ele é muito coisa este aqui já são meus amigos certo? não é aqui meus amiguinhos eles são mesmo muito bonitos porque é que ele não consegue estar sempre assim atrás da gente e a fugir fogo? anda lá anda lá comigo por favor anda será que eu consigo puxar? mas vejam só eu acho que aqui ele está com um bug visual eu acho que eu estou com um bug porque ele realmente ele não está isto aqui deve ser um bug eu vou sair e vou voltar a entrar isto aqui de certeza que é um bug visual já como vocês estão a ver já não tenho aqui a corda com ele ok acabei de chegar aqui no zoo tem aqui 6 ocelots o que é fantástico tem 6 mais 4 que eu tenho aqui está 10 o que é ótimo e se calhar esta localização para os ocelots não é propriamente a melhor porque mesmo neste lado aqui estão as galinhas e vocês sabem que eles adoram galinhas então eu não sei bem vocês estão a ver que eles já estão já estão a ficar malucos eles já estão a ficar malucos eu vou até colocá-los lá dentro e vocês podem ver aqui para estes amigos eles estão completamente hipnotizados pelaquelas galinhas e então eu não sei bem eu se calhar vou tentar estabelecer um limite aqui dentro de talvez fazer a sala um pouco mais longe eu vou tentar ver onde é que eles ficam não ok as galinhas vão à vida as galinhas vão à vida não há nada que eu possa fazer neste momento elas vão ser vão ser torturadas quando eu chegar ali só vai haver cadáveres não há nada que eu possa fazer eles soltaram-se todos deixe-me colocar aqui estas estas vedações vamos colocar aqui a corda eu acabei de fazer mais neira enorme ok eles estão a atacar eles estão a atacar não 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 faço isso por favor para para gatos para de matar não ok finalmente tenho aqui todos os ocelotes aqui dentro e sabe eu estou aqui a pensar e devia haver uma name tag que fazia com que os mobs ficassem sempre bebês ou seja nós temos um ocelote bebê temos aqui este ocelote bebê vocês estão a ver não ele cresceu mesmo na minha frente não eu ia dizer vocês estão a ver que ele está é bebê era tão bonito e nós simplesmente não conseguimos ter mobs bebês eles vão acabar por crescer passado 5 a 10 minutos e isso é algo que podia ser bem mais fixe se nós tivéssemos mobs bebês e então era muito mas mesmo muito bom que houvesse uma name tag nós dávamos um tipo de mob bebê e ele simplesmente parava de crescer ele ficava assim para sempre seria simplesmente fantástico e aliás eu acho que até vou ao reddit e vou fazer essa sugestão bem para quem não sabe o reddit é uma espécie de um fórum e este aqui é um sub-fórum relacionado com o minecraft e muitas vezes os criadores do jogo os desenvolvedores vêm aqui e vêm algumas sugestões então eu fiz só este pequeno teste aqui dizer que eu estou a trabalhar no zoo e eu adorava ver os bebês andar com os pais lá dentro do zoo e pronto eu fiz só uma simples sugestão de nós darmos uma certa name tag ao mob e ele ficava o bebê para sempre bem ainda ninguém respondeu acabei de colocar isto aqui ao minuto como vocês estão a ver aqui e eu vou esperar e no final deste episódio vou vos mostrar o que é que a malta respondeu se é que alguém vai ver isto seria bom mas é isso temos então aqui os nossos celselotes e está na hora de eu fazer então aqui o zoo deles e bem eu sem dúvida que eu quero implementar alguma coisa relacionada com galinhas aqui dentro para que eles vão atrás delas e para que eles consigam caçá-las algo mesmo bonito eu também quero fazer então tal casinha fazer aqui um jardim fazer aqui algo algo bem engraçado então eu vou mesmo começar pela casinha bem já tenho aqui algum material reunido entretanto fui também para tirar algumas árvores da selva tive a apanhar algumas folhas tenho aqui alguns materiais também fiz aqui uma pequena farm de coco beans apesar de eu também conseguir usar balneio mas como eu vou passar aqui há algum tempo elas também vão crescer aqui no estante e aqui os gatinhos só o que é que tu queres meu vocês são mesmo engraçados meu sem dúvida um dos meus mobs favoritos mas bem vamos lá então começar eu acho que vou começar por fazer uma espécie de uma casinha como eu fiz ali para que eles consigam tripar e se calhar para incentivar para ir lá para cima até vou colocar uma galinha bem no topo eu acho que vai vai ser algo interessante eu tenho aqui alguma maneira da selva eu acho que vou utilizar principalmente isto aqui e é isso eu vou dando aqui alguns progressos porque eu não sei bem o que é que é que é de fazer bem fiz aqui uma pequena estrutura se calhar não é a estrutura mais bonita se calhar vocês não gostam da cor mas como aqui o tema é selva eu se calhar vou acabar por manter eu quando colocar aqui umas folhas isso tudo vai ficar bem mais bonito bem vocês estão a ver que está um barco aqui em cima aqui bem estranho está aqui duas galinhas elas neste momento ainda são são bebezinhas e vamos ver se aqui os oslots vão vão ali trepar aquilo neste momento eles estão muito concentrados ali nas outras galinhas eu se calhar vou eu acho que não não eu não vou matá-las não eu vou vou limpar ali já vou pôr-las ali noutro local sim é isso que eu vou fazer ok já estive a limpar ali o recinto das galinhas supostamente eles já não deviam estar a olhar para ali ah isto aqui na minha mão isto não é nada isto foi para eles que estava no chão isto aqui não é nada bem meu vocês não querem ir para ali olha eles já estão a subir eles já estão a subir eles estão ali doidos vai ser bem divertido já vi a gente está a passar aqui no zoo os gás estão sempre ali acima ali a brincar bem fixe meu e o mais fixe de tudo é que eles não perdem dano com o Caddo ou seja eles podem cair aqui à vontade que eles nunca vão morrer eles vão estar sempre ali a brincar muito bom este aqui está a descer ah já não me tem se brincar ah se calhar até vou mais um bocadinho bem pessoal cerca de 24 horas se passaram desde que eu criei este topic aqui no Reddit e vamos fazer aqui um pequeno update para ver o que é que a comunidade achou vocês estão a ver que passou aqui 23 horas e como eu estava à espera não tive assim tanto feedback como chorar eu fiz a postagem em dois Reddits diferentes fiz no Minecraft e fiz em sugestões para o Minecraft portanto já temos então aqui dois comentários que não acrescentaram nada de especial eles basicamente mencionaram que isto aqui é possível em modo criativo e isso já eu sabia portanto não ganhei não fiquei a ganhar nada e depois está aqui um 10 que seria bastante porreiro eu também acho mas bem mais ninguém concordou 92 pessoas viram a esta parte mas mas ninguém mais ninguém comentou e só duas pessoas é que fizeram o voto e um deste é meu portanto só uma pessoa é que votou para cima portanto sem dúvida que ninguém vai ver isto aqui mas não tem assim muito problema e depois também temos aqui o Reddit nas sugestões do Minecraft e aqui as pessoas já foram um bocadinho melhores 48 pessoas viram e 7 pessoas fizeram o Reddit para cima thumbs up e um disse sim outro disse que isso aí não faz sentido as pessoas é uma sugestão sério elas estão a brincar elas dizendo que isto aqui é chamado de orfismo mas bem isso não interessa muito e por fim tem aqui um que faz também uma sugestão onde ele sugere um encantamento que nós podemos dar uma comida e nós damos isso ao mob e eu fico com com o efeito de não crescer o que parece-me um pouco mais complicado do que o meu name tag mas pronto acaba por ser bom vocês estão a ver que o feedback não foi sido tão bom eu também estava à espera mas pá vamos estudar talvez um dia isto aconteça e bem eu entrei agora aqui para o jogo e vocês estão a ver que eu fiz aqui algum progresso e eu gostei bastante de como ficou ficou algo simples mas ficou bem divertido eu gosto que os ocelotes estejam aqui sempre a brincar com as galinhas mas acaba por ser um pouco excessivo a meu ver mas vocês estão a ver eu fiz aqui uma espécie de um parco para uma árvore eles andam por aqui e depois caem e depois voltam a subir eles parecem tipo uma espécie dos macacos o que acaba por ser bastante engraçado e vocês estão a ver que foi uma decoração bem simples mas eu realmente gostei de como ficou eu estou com sota eles não fazem nenhum sessão é por isso que está aqui bem estranho mas é isso as galinhas também já cresceram já são ali bem adultas e elas de vez em quando põem ovos eu se calhar até mais tarde vou colocar aqui uma dispensa onde ela de vez em quando dispensa ovos para algures aqui no recinto e eventualmente vai acabar por nascer uma galinha bebê e eles devem acabar por ir atrás dela vão caçá-la posso dizer assim o que deve ser algo engraçado mas é isso se vocês tiveram algumas sugestões deixem nos comentários eu vou ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado eu realmente gostei como eu já vos disse eu gosto bastante deste tipo de projetos mas é isso eu espero que vocês tenham gostado e a gente até a próxima tchau